E pra fazer tudo isso aqui, ó, salada, tudo enfeitadinho, cheio de frescurinha, ó, tudo isso aqui, não sei como é que fica na casa de vocês, mas aqui tá ali, ó, essa pilha vai cair a qualquer momento, a vida como ela é, aqui não é programa de culinária, não, aqui tá longe daqueles programas de Ana Maria, né, tal, Edu tal, Kátia tal, não, aqui é assim, ó, é louça, eu tô até com medo de pegar alguma coisa ali, um negócio desmoronar, aqui eu fui montando a pilha, lavando, lavando, que dá agulhinha aqui, a pia suja, aí foi juntando, 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 olha, aqui é a vida real, eu vou lavando, porque depois que almoçar vem mais um tanto de louça, quem aguenta, aí depois você olha e desanima, falar que não desanima é mentira, dá uma preguiça da porra, depois você olhar aquele monte de louça e falar, meu Deus do céu, então assim, já vou fazendo, lavando, fazendo, lavando, aí a sensação que dá é que tem menos louça, não, mas o que eu já lavei antes, aí quando fica aquela pilha dá uma preguiça, ainda mais depois do almoço, dá vontade de fazer aquela cesta maravilhosa, dormir ali uma horinha, ah não, sem chance, já vou lavando logo, e fica assim, ó, esse montante, louça até gosta de lavar, viu gente, eu não gosto de enxugar, tampouco de guardar, mas lavar eu lavo, agora enxugar e guardar não é muito a minha não, lavar eu lavo com prazer, aí a mulher que, né, não é das que gosta de lavar, aí ela enxuga e guarda, a casa é assim, cada um for um pouquinho, senão não vai, né, lugar que só um trabalho, o dinheiro não rege.